Fala galera, beleza? Eu sou Depois e hoje é dia de trocar o SSD do meu notebook Pra quem já viu aí quando eu postei vídeo na época, tá aparecendo no card aí em cima O meu notebook ele só tem entrada SSD M2 e vem somente com 512 Então acho que ele já tá na hora de trocar, né? Ele tá numa situação meio crítica aí, ó Vive no vermelho e vive faltando espaço Então dessa vez a gente comprou um SSD M2 aqui, ó NVMe M2 da Samsung, o 970 EVO Plus E vamos dar uma mexida aí, trocada e trocar aí do meu notebook Asus Vivobook K3500P Então bora lá que a gente vai descobrir junto como é que troca Porque eu nunca abri esse notebook E lembrando que ele não tem entrada pra mais nada A não ser um único SSD M2 Complicado, né gente? Mas antes, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se for novo por aqui E claro, ativando o sininho de notificações pro YouTube Pra te avisar sempre que soltar vídeo novo aqui no canal E se de repente você tiver um notebook dessa série Pode ser que ele seja até útil pra você ver como é que funciona E saber se esse SSD aqui da Samsung, o 970 EVO Plus É compatível ou não é, de repente, aí com o seu ASUS se você tiver um também Então bora lá começar o nosso vídeo Então vamos lá conhecer aqui um pouquinho mais do Samsung 970 EVO Plus Esse daqui é o modelo mais completão Já existe o 970 EVO, existe o Plus e existe o 980 Claro que vai variar a questão do preço ali e da qualidade Esse daqui tá falando que ele tem uma velocidade de até 3.500 para leitura, né? 3.500 MB por segundo até que é rápido Ele é uma HD da Samsung, como eu falei pra vocês E essa daqui é uma versão de 2 TB Então é pra sobrar espaço pra caramba, né? Hoje eu tô com 512 aí no notebook Não dá pra expandir mais do que isso O notebook já vem com ele E não tem outros slots pra SSD, HD de notebook comum Ou SSD padrão de estilo HD, né? Então tem as outras informações aqui na caixa e tudo mais Falando basicamente dos dizeres, né? Em vários idiomas possíveis E é isso a caixinha Então vamos dar uma abertura aqui nele, ó Vamos abrir Pra gente já ver como é que é Puxa aqui Puxa E já de cara ele já vem aqui pra gente O nosso queridíssimo HDzinho Vou deixar aqui de lado a caixinha E a gente tem aqui, ó Tirando a embalagem, parte de plástico Já temos aqui o nosso queridíssimo SSD M2 Olha que simples Bem pequenininho e com 2 TB de armazenamento Então se a gente puxar aqui Temos aqui, ó A diferença dele, ó 970 EVO Plus SSD NVMe M2 É legal você ver aí no seu notebook, no seu computador Antes de mais nada Se este modelo é compatível Por quê? Existem diversos modelos Existem o modelo M2, NVMe M2 E esse daqui é o M-Key Eles consideram como M-Key Que ele tem uma entrada diferente Então se você plugar dependendo do computador ou conector Não vai funcionar Por causa da limitação, tá? Então eu tive que comprar um adaptador nesse caso Porque eu preferi clonar o meu sistema Porque eu estou usando o sistema da própria Asus Que vem no notebook Então tem o recover Tem todos os programas Tem tudo mais Então eu preferi simplesmente clonar Pra isso eu comprei esse adaptadorzinho aqui, ó Que ele é como se fosse uma case de HD externo Normal, que nem a gente tem de HD Só que pra SSD Com isso eu pluguei este HD aqui dentro Fiz o clone do meu sistema original Pra ele E agora eu simplesmente vou fazer a troca Pra que eu possa usar esse HD Com capacidade máxima E não ficar no vermelho Que nem vocês viram anteriormente aí E tá aparecendo aqui de novo no canto da tela Certo? Então agora que a gente viu um pouquinho mais Aqui embaixo da caixa Só pra mostrar pra vocês Acompanha um manualzinho aqui De orientações, né? Não vou nem falar que é instruções Ó Manualzinho de orientações Só de State Driver E tem vários idiomas aqui dentro Pra gente Vale o passo a passo, tá? Como é que funciona Aqui também fala a questão pra gente Que eu acabei de citar pra vocês Do NVMe Do M2 E etc e tal, tá bom? Vocês tem que verificar essa questão Tá bom? Certinho? E aqui já tem um negócio pra falar Pra você baixar o software deles Esse Magician 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 Não sei lá como é que eu pronuncio isso Software Que serve pra você controlar As informações do seu SSD No caso da Samsung, né? Que ele verifica a saúde A performance Se tem software de update Pra SSD ou não Pra melhorar algum desempenho E outras informações a mais aí É bem isso a caixinha Bem simples Bem objetivo E maior do que o convencional O preço também É bem maior do que o convencional, né? Digamos assim De passagem Mas Eu quero algo que tenha Performance e desempenho Do computador, né? Pra ter velocidade Então vamos Desembolsar um pouquinho mais Foi comprado diretamente No Brasil Comprei no Mercado Livre, tá bom? Não quis fazer importação Neste caso Porque eu preciso dele Meio que pra ontem Por urgência Então já preferi Comprar por aqui mesmo Paguei mais caro De fato Mas Pelo menos já tô com o produto aqui E não correu o risco De ser taxado Vício que já tive um produto aí Recusado A entrada no Brasil Recentemente De 10 dólares Então não vou nem arriscar Certo? Agora que vocês conheceram Bora lá Que eu vou começar A colocar aí no notebook Então bora Pra gente começar aqui Tá aqui o meu Asus Vivobook K3500P Como eu falei pra vocês Eles só tem um slot De entrada de cartão E olha Não tem nenhuma conexão Na parte Pra gente ter acesso Então eu sou obrigado A simplesmente Soltar Toda a tampa Pra ter acesso Só o SSD Atual E aí sim Fazer a troca Pelo novo Da Samsung Certo? Então eu vou usar Esse kitzinho aqui De ferramentas Que eu tenho Que ele já vem Com a paletinha Pra gente poder soltar Sem dele ficar carcaça E eu tenho várias chaves De vários tamanhos Aqui pra gente poder abrir Então vamos lá Abrir isso aqui Pronto Todos os parafusos Foram soltos São 10 parafusos ao todo Uma dica que eu dou Pra vocês É separar os parafusos De acordo Com as posições Exemplo Essa foto Que tá aparecendo aí Pra vocês Por quê? Porque os parafusos de baixo Por exemplo Eles são menores E os parafusos do meio E de cima São maiores Então se você colocar Um parafuso errado Na hora de montar E acabar forçando Isso pode danificar Sua carcaça Falo isso por experiência própria Aconteceu isso com outro notebook Não me atentei na posição Não me atentei na posição dos parafusos E acabei danificando a carcaça Perto do mousepad Do touchpad dele Na hora de colocar os parafusos Coloquei o maior Forcei pouca coisa Mas simplesmente danificou a carcaça Então separem Igualzinho tá na foto aí Pra vocês Pra não ter dor de cabeça Na hora de recolocar os parafusos Beleza? Agora que a gente fez isso Só uma dica extra pra vocês No caso do Asus Esse daqui Esse O K3500P Eu usei esta chave aqui Então fica atento Cada dispositivo Cada notebook Vai usar uma chave Pra este aqui Foi uma chave de torque 5 de 40mm Pra ela tá abrindo ele Porque o parafuso dele É estrelado Pra outros Pode ser Philips Pra outros Pode ser outro tipo de parafuso Mas pra esse em questão Foi uma chave estrelada T5 40mm Beleza? Certinho? Então fica a dica aí pra você Pra você não forçar Pra não espanar os parafusos Agora que a gente já abriu Vamos ter que Usar uma paletinha Ali Tipo essa daqui Ou se você não tiver Um cartão de crédito Alguma coisa A paleta de violão Também serve Pra gente ir soltando Com cuidado as extremidades Não usem chave de fenda Porque não vai marcar Totalmente a carcaça E isso vai danificar A carcaça do seu aparelho E vai ficar feio Pronto Uma vez que você soltou Eu vou dar uma dica pra vocês Comecem pras extremidades Que tem mais abertura Pega com calma Vai passando a paleta E vai Dando um contorno Aqui nessa parte Vai soltando tudo E assim você vai soltando Aonde tem mais extremidade Com cuidado Pra não quebrar as travas Feito isso A tampa soltou Já era Deixa ela de lado Com cuidado E a gente tem acesso Aonde a gente Quer ter acesso Exatamente Então vamos lá Vamos conhecer junto Aqui ó Já vou dar até uma limpada Aqui ó Tá precisando Tá com um pouquinho de pó Vou aproveitar Um pouquinho não Tá com muito pó Aqui ó Já faz um ano Que eu tô com esse notebook E vamos analisar Esse notebook Como eu falei pra vocês Não tem entrada Pra outros slots Então aqui a gente tem O cartão SSD atual Que eu tô usando De 512 E aqui a gente tem O dispositivo da placa Wi-Fi Não tem mais Nenhum outro slot Ou seja Não dá pra colocar HD de notebook Conficional E nem 2 SSD M.2 Se eu tivesse visto isso Quando eu comprei ele Com certeza Eu não teria comprado Fora que Ele não tem Slot pra memória Ou seja Eu não consigo ampliar A quantidade de memória Ele vem com 8GB soldados E não dá Pra ampliar No caso desse aqui Então se você tá pensando Em comprar um Asus VivoBook aí Se atenta na memória Que ele tá vindo E se ele aceita Expansão de memória Ou até mesmo Dá pra você colocar Mais de um dispositivo De armazenamento Dentro dele Isso aqui foi uma compra Muito mal analisada E não valeu a pena Então apesar de ser Um notebook bom Ter uma placa de vídeo Dedicada E tudo mais Mas isso aqui Deixou a desejar Pronto gente Soltei aqui o SSD Pra dar uma adiantada E já vou dar uma dica Pra vocês Dessa vez O parafuso que tava Aqui dentro do SSD Não era um parafuso Estrelado Era um parafuso Pequenininho Desse tamanho aqui E eu tive que usar Uma chave maior Porque incrível Que pareça Chaves menores Ou até mesmo Do mesmo conjunto Que eu mostrei pra vocês Estavam tendendo A espanar A ponta do parafuso E se esse parafuso Aqui espanasse Eu queria ver Eu soltar isso daqui Então esse é o nosso SSD Atual Soltei Vai subir Solta com cuidado E o atual Que a gente tem É esta belezura Aqui ó De 512 GB Deixa eu ver Se eu identifico A marca aqui Isso tá marcando Aqui embaixo SK High Linux Sei lá Se é isso mesmo A marca dele Eu achava Que ele era um XPG Mas ó Simplão 512 Vou descartar Óbvio que não Lembra que eu vou ser Pra vocês aqui No começo do vídeo Essa peça aqui Esse adaptador Então o que eu vou fazer Eu vou plugar dentro Desse adaptador E vou usar ele Como HD externo Pro meu notebook Vício Que vocês acabaram de ver Que já não tem Outras conexões Já aproveitei também Já dei uma limpada Vocês viram que tava bem sujo Já dei uma limpadinha Passei um pouco aí Do pincelzinho Pra tirar o excesso Ali de poeira Quem sabe De repente Isso não tava forçando Esquentando demais O notebook Ou até afetando O desempenho dele Agora é bem simples Vou pegar o SSD novo Aqui ó Do Samsung Vou plugar ele aqui de volta Lembrando Lembra que eu falei Pra vocês Que o notebook Precisa ser compatível Com esse tipo De SSD NVMe 2 M2 tá Senão ele não vai funcionar E se por um acaso Esta porta aqui Que a gente tem Ela for PCI Express 3.0 E não 4.0 A velocidade final Do SSD Que você estiver colocando Se ele for um 4.0 Vai diminuir Então se ele entregava 3.500 Mas precisava De uma porta 4.0 Ele vai reduzir O desempenho E não Vai te entregar 3.500 De leitura Ali Pra esse SSD Isso é normal Isso acontece Porque tem uma limitação Da porta PCI Express 2.0 Trabalha até uma certa velocidade 3.0 Trabalha até uma outra E a 4.0 Trabalha mais rápido Então Os dispositivos Tendem a ser Retrocompatíveis Porém Se a placa Em questão Ela não for Na velocidade Mais atual Ela vai limitar O que esse dispositivo Aqui Vai entregar Pro seu computador Beleza? Então vamos lá Coloquei aqui Agora só vou fechar ele E a gente liga o notebook Pra ver se vai funcionar Como eu disse pra vocês Eu colonei o sistema Pra tentar manter tudo Original aí Da própria ASUS Até mesmo O esquema do backup E tudo mais As licenças Ativação Os softwares Que já estão instalados Porque eu não quero Ter que instalar Tudo novamente E agora vamos ver Se deu certo Ou não deu Prontinho O sistema iniciou Como vocês podem Estar vendo aqui Total de 1.81TB Nunca vai ser o exato E o SSD antigo Tá aqui Como eu disse pra vocês Vou usar ele Numa case No caso Esta case aqui Que ela é USB-C E plugar na porta USB-C do notebook Com um HD externo Assim eu vou ampliar Mais ainda Agora que o HD Tá testado Tá funcionando Tá com as minhas Coisas de antes Também a bagunça Que tá aqui Tudo funcionando Sistema da ASUS Tudo colocadinho Bonitinho Agora eu vou fechar A tampa E colocar os parafusos De novo na ordem Lembra que eu falei Pra vocês né Eu separei tudo Na ordem certinho Os parafusos de baixo Os do meio E os de cima Beleza? Então bora fechar E tá pronto o resultado aí Prontinho Tudo no lugar Já conectado novamente Tudo certinho Posicionado E olha só O que eu falei pra vocês O HD principal Que a gente acabou de trocar De 2TB Tá aqui E esse daqui É o nosso HD antigo Que foi plugado Aqui dentro Dessa pecinha Como ela é uma USB-C Eu já aproveitei Liguei na USB-C Lateral aqui Thunderbolt 4.0 Pra te tentar Ter o melhor desempenho possível Então agora Não me falta mais espaço Posso lotar esse aqui E ainda fazer um backup Dos arquivos no disco Externo E levar pra qualquer lugar Curtiu? É isso aí né Top Agora eu quero ver Faltar espaço nesse computador E aí Curtiu? O que você achou aí Do SSD NVMe M2 970 Plus Da Samsung Curtiu? Achou legal? Eu vou deixar o link De onde eu comprei Aqui embaixo No comentário fixado Infelizmente não é link De afiliado Mas você pode ir lá E dar uma comprada Se você achou interessante Ele tem uma velocidade De leitura muito boa Mas ele tem essa limitação Dele ali né De 3500 Se for o PCI Express Na placa conectada E serve pra desktop também Ali de 3500 Ou se for inferior Ele vai reduzir a velocidade Isso é normal em qualquer aparelho Beleza? Então é isso aí Valeu se você acompanhou até aqui Se você ainda não deixou o like Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se for novo por aqui E lembra de ativar o sininho de notificações Senão o YouTube não te avisa Sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal Então é isso Valeu Falou E até mais Furem!